Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Ai, começando aqui mais um vídeo pro nosso canal. Iluminação tá muito boa, hoje o dia amanheceu um pouquinho boa, sabe? Mas enfim, vai piorar a iluminação. Mas enfim, minha gente, olha só, hoje eu decidi fazer uma almocinha aqui em casa. E é claro que eu tinha que gravar pra vocês. Ó, gente, eu comprei essa costela, não vai dar pra fazer aqui não, mas eu acabei de lavar, parti, a gente tá tudo ajeitadinho. E uma vez, eu não sei se vocês lembram, eu gravei pro canal, mas eu não sei se vocês lembram. Mas uma vez eu fiz frango assado na maionese. Não sei se vocês lembram, eu sei lá e frio. E hoje eu decidi fazer a costela bovinha assada na maionese, vai dar certo? Eu não sei, porque eu nunca fiz. Aliás, eu nunca nem vi no lugar nenhum. Do nada, ontem tava lá na garra de mãe, eu vou tentar fazer, sabe? Aí eu vou tentar fazer aqui, minha gente. Acho que eu tenho um coentro aberto aqui, eu coentro. Mas eu acho que eu tenho outro em algum lugar. Aí, eu decidi fazer, tá certo? Eu vou fazer aqui em casa, sabe, né? Pra todo mundo. Aqui tem coentro. Eu vou triturar tudo num triturador. Coentro, pimentão, pimentinha, cebolinha, todas essas coisas. Eu vou triturar aqui num triturador, minha gente, tá certo? Eu não vou colocar cebola, né? Cebola não, tomate. Porque eu gosto de colocar tomate, mas essa vez eu não vou colocar, porque eu com medo de estragar, entendeu? Então, eu vou colocar tudo no triturador. Aí, eu vou triturar, eu vou partir, né? Aí, eu vou triturar, eu vou colocar os temperos, deixar um pouquinho pra pegar o gosto dos temperos, né? Na carne, depois eu só coloco na e trai pra assar. O tempo, eu não sei ainda, porque vai ser uma coisa da primeira vez. Eu espero que dê certo. Se Deus quiser, vai dar certo mesmo. Aí, aqui eu tenho um quilo, tá, gente? De custeiro. Aí, aqui é a área. Eu vou pegar uma fave. Aí, eu vou triturar aqui com o meu triturador, porque, minha gente, eu não vou meter pra vocês, não. Eu não gosto muito desse triturador, não. Mas, é o que eu tenho, né? A gente tem que usar, se servir com o que a gente tem. Aí, eu vou fazer só essa costela assada, que como eu não sei quanto tempo ela vai demorar pra assar, né? Eu vou colocar cedo. Nesse, ela assar rápido, mais ou menos uns 40, 45 minutos. Ela assar rápido, né, gente? Eu vou e deixo lá, lá. E, quando for depois, eu só esquento. Pra hora do almoço. E, se não, vamos lá. São nove horas. E, eu vou ajeitar. Aliás, são nove horas, não. Mentira, já tá perto das nove. Mas, enfim, eu vou botar um pouquinho bom de alho, porque eu gosto de... Do gosto de alho na comida, gente. Eu vou colocar três dentes de alho. E, é isso. Vai dar certo, né, gente? Se o almoço vai ser assim, ó. Essa costela assada, né? É, que eu vou fritar uma carne pra mim, que ela não come, né, gente? Por conta de lucros, ela não pode comer leite. Que a minha honesta tem leite. Carne pré-dada, mas ela vai se congelar, que é o bife amaciado. Ela pega aqui, ajeita naquela, vai se congelando. Né? Aí, eu vou fritar essa carne pra ela. E vai ter arroz e uma vinagretezinha. Vai ser um almoço bem simples mesmo, sabe? É porque eu queria fazer... Tentar, né? Fazer essa costela e queria gravar pra vocês. Né? Aí, eu disse, pois eu vou fazer e vou gravar. Aí, cebola, eu vou colocar das duas cebolas, tá certo? Eu vou colocar a branca e a vermelha. Já coloquei a vermelha. A branca, eu vou colocar só um pedaço, porque ela é grandinha. E depois, eu vou colocar o coenho e o pimentão, o resto dos temperos. Coloquei tudo aqui, minha gente. Olha, tá bem cheinho. Eu não gosto muito desse triturador, porque eu não sei se é coisa da minha cabeça ou sim. Eu não sei, mas na minha cabeça ele não tem muita fita. Mas, enfim, né? Vamos lá. Triturar bem trituradorzinho, minha gente. Pancor aqui. E quando eu fui comprar ele, o moço que me vendeu, ele falou que não era muito bom você puxar a coenha até o final. Eu fiz mantela rápido, porque eu não puxo. Eu vou triturar aqui. Ai, não sei. Que nem eu disse a vocês, eu quero bem trituradozinho. Eu vou começar a triturar agora. Eu quero colocar bem triturado. Então, eu vou terminar aqui de triturar, minha gente. Eu vou já de triturar. Olha, eu triturado. Triturei. Vamos ver se deu certo. Ai, ficou do jeito no que eu quero. Só uma colher. Eu peraí, tá, minha gente? Ficou assim, do jeito no que eu quero. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, que a gente tem que economizar, né, minha gente? Tudo tem que ir pra panela. Minha irmã, eu tô cansada. Tem que triturar. Eu não acho que esse triturador tem tanta força, não. Que eu tinha que ir em mim, que quebrou. Eu sentia que ele tinha mais força. Vamos ver se vai dar certo com a costela. Olha, gente, como ficou triturado. Olha, bem pequenininho. Olha que lindo. Aí eu vou colocar aqui, né? Muito tempero, né? Mas é porque eu gostei... Muito tempero mesmo. Eu tô cansada. Aí, minha gente, ó. Coloquei o tempero, né? Agora eu vou colocar sal, colorau, brinze do reino, os temperos em que eu uso. E depois eu vou colocar a maionese. Olha, essa costela é bem temperada, minha gente. Eu coloquei muito, muito tempero. Né? Aí, a maionese, eu vou colocar primeiro essa daqui, que é a que eu já tinha aberta, que elas são perfeitas, minha gente. Olha, você usa nos outros tampos, eu guardo. Não é perfeito, né? Aí eu vou colocar ela... Espera aí, tá, gente? É porque vai dar um trabalho pra eu colocar e gravar. Eu vou colocar ela aqui. A quantidade que eu vou colocar a maionese, eu não sei não, minha gente. Eu vou colocando aí. E vou vendo se vai ficar do jeito que eu gosto. Lembrando que eu vou colocar também só um pouquinho de óleo. porque eu gosto de colocar, minha gente, quando eu gosto de alguma cornaifra, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de ouro. Aí, o que que acontece? Acho que essa maionese aqui vai ser o suficiente. Eu vou ver aqui. O que que acontece? Eu gosto de colocar um pouquinho de ouro. Só um pouquinho mesmo. Essa costela, ela não é muito gorda, sabe? Não tem muito gordura, então vai dar super certo. Então, eu vou ver aqui, minha gente, se vai precisar adicionar mais... Mais, 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 mais... Maionese! Se não precisar, coloque só essa e deixa eu descansar um pouquinho. Depois eu coloco pra assar. Gente, foca nisso aqui. Olha que coisa linda! Olha, gente. Eu não precisei colocar mais nem um pouquinho da outra maionese. Pra mim, essa aqui já ficou perfeita com essa quantidade aqui. Tem mais ou menos a metade. Né? Que eu achei 180 gramas. Peguei só a metade. Ai, que coisa linda, minha gente. Lembrando que eu vou assar na e-fryer sem nada, porque eu não tenho papel alumínio. Vai ser sem nada, mas vai dar certo, se Deus quiser. Tá muito linda, minha gente. Olha, só que eu acho que ela vai combinar mais com o frango mesmo. Mas, enfim, vamos tentar aqui, né, gente? Ai, minha gente, já passou mais de meia hora. Só for uns 40 minutos já aqui, hein? Pegando o gosto do tempero. Agora eu vou colocar na e-fryer que eu assei umas asinhas mesmo. Olha, tá sujo. Eu vou terminar de sujar. Tá lá. Ui, suçurro. Quase que eu derrubo, curro com tudo. Eu vou colocar ela lá. Vai dar certo, minha gente. Vai dar certo. Ficou assim na e-fryer, minha gente. Ficou um pouquinho apertado, mas é o que eu tenho, né? Ah, nossa, deixa eu dar um trabalho pra fechar. Pronto. Eu vou colocar nos 200 graus mesmo, minha gente. Eu vou colocar 40 minutos. Vamos ver se vai ser suficiente, certo? Eu vou agitar aqui minha cozinha, sabe? Depois que eu agitei essas belezuras aqui, aí eu começo no resto do almoço, né? Começo a fazer o arroz e depois a vinagrete. Por último, só por último mesmo a vinagrete, né? Cozinha limpinha, minha gente. Olha como é bom ver meu balcão brilhando, limpinho. E a costela tá assim. Deixa eu olhar como é que tá, minha gente. Olha. Eu já tava mexidinha. Aí, olha. Coloquei a água do arroz no fogo pra fazer o arroz salgado. E eu vou mexer esses dois macarrão. Vai dar certo, eu não sei. Só pra saber se eu fizer. Vou fazer esses dois macarrão, minha gente. E vou fazer um macarrão que eu vi ali. Só que era só de um só. Mas eu vou usar os dois e ela vai dar certo. A gente só vai saber se a gente fizer. Então vamos misturar pra esse dar certo. Minha gente, a água do arroz já tava querendo ferver. Eu coloquei ela ali atrás. E o fogo tá apagado, tá? Aí eu vou refogar aqui, ó. Coloquei um pouquinho de tempero. Alho e pimentinha de cheiro, né, minha gente? Sempre mistura esses dois. E deixa eu dizer pra vocês. Eu não coloquei cebola, gente. Eu não gosto muito de colocar cebola pra refogar no arroz, não. Não sei por quê. Mas eu prefiro só o alho mesmo. Aí aqui do macarrão... Ó. Agora eu não sei se coloquei sal. Eu não lembro. Vou já olhar. Ai, minha gente. Macarrão saguado é ruim. Mas sem sal também é ruim. Sei lá como é pior. Mas enfim, ó. Tô refogando aqui. E aí já vou colocar o arroz. Eu gosto de deixar bem refogado. Depois que eu adiciono outra coisa. Né? Então eu vou colocar aqui o arroz. Vai ser um quilo e um bocadinho. O arroz ficou assim, ó, gente. Olha como tá bonitinho. E, ó. O do macarrão já tá assim. Eu já vou luar o galho e o macarrão mesmo. Eu vou usar esses dois. Esses dois rechinhos aqui faz tempo que eu tenho eles. Aí eu quero saber. Eu vou parrer hoje. Um junto com o outro. Um cozinhar primeiro que o outro. O outro espére. E assim, ó. Isso aqui é bem pouquinho, gente. Eu acho que isso aqui chamou até um parafuso. Eu parrei só o que eu disse pra você. Mas eu decidi dormir. Como a gente quer saber, eu vou tocar os dois no fogo. Pronto. Só tem um pedacinho que sai. Aí, gente. Agora é só mexer. Olha só. Eu botei sal só no ombro. E é isso. Ai, gente. Só esperar cozinhar. Dois tipos de macarrão. Mas vai dar certo. Sim, gente. Eu não tinha colocado sal, tá? Um pingo de sal não tinha. Aí coloquei agora. Pronto. Agora vamos olhar lá como é que tá a nossa costela. Vou deixar assim pra não derramar. E o arroz também. Pra não, gente. Não derramar o caldo. Certo? Na hora que você vem. Ó o macarrão. A costela vai esgotar o tempo. E ela... Eu acho que ainda leva um tempinho pra assar. Não leva, né, gente? Leva. Porque se você mexer, vai dar umas que tão... Não vai dar certo. Vai ter que mexer. Deixa eu mexer pra vocês... Ó. Vendo? Vou dar mais uma mexida. Aí eu vou e acrescento umas batatas também. Ó, gente. Já passou o tempo. Vocês estão vendo que ela ainda tem mais uma coisinha pra assar. Aí eu vou largar a batata aí, ó. Né? E eu vou botar mais uns 20, 30 minutos de novo pra ver se assar. Acho que isso vai dar uma hora, viu? Pra assar essa costela. O importante é assar, né? Não, minha gente? O tempo é o de menos. Aí eu vou colocar de novo aqui mais uns minutinhos, tá bom? Olha, gente. O arroz ficou pronto. Olha que panelão de arroz. O macarrão que eu já vou ajeitar. Aí eu estive lá na casa de mãe. Deixou o macarrão cozinhando. Fui correndo buscar um queijo pra colocar. Quando eu cheguei, eu tô achando que ele cozinhou um pouquinho mais do que eu queria. Vamos ver, né? E a costela ficou pronta. Ó, gente. Eu coloquei o tempo, né? Coloquei logo uns 50 minutos. E já ia dar mais de uma hora. Mas, enfim, a gente... Olha, quando eu olhei, ela já tava pronta. Olha. Eu fui lá e mãe vinha. A bicha já ia queimar, olha. Corri e desliguei. E ficou assim a costela. Ó. Bem assim, sabe? Eu vou mexer pra ver. Eu não mexi, só tirei a tomada. Aí eu não rodo, gente, pra desligar. Porque foi assim que eu quebrei a coisinha da outra. Então eu não rodo. Eu desligo e deixo ela ir naturalmente e desligar sozinha, entendeu? Ó, gente, tem essa carne aqui que eu tô ajeitando pra fritar pra alinha. Porque essa coisa ali eu coloquei maionese. E ela não pode comer cor de leite por conta de nuca. É... O que que acontece? Eu fui ver a maionese com ela. A maionese não tinha leite, né? Que ela não pode comer leite. E o que que acontece? Eu vou fritar a carne. Aí ela vai. Se ela quer comer aquela lá que tá assada, né? Ou essa aqui. A maionese que eu coloquei lá não tinha leite. Como eu falei pra vocês. A gente lê a descrição e não tem leite. Ó, gente. Eu coloquei aqui um pouquinho de extrato de tomate e um pouquinho de cebola. Pra sair, pra fazer o... Já abre o macarrão. Ó a carne. Como é que tá, minha gente? Olha pra isso. Aí eu vou dar uma refogadazinha aqui. Aí já vem, já coloco também o requeijão. Aí, gente, eu não vou colocar muito extrato de tomate. Eu não gosto muito assim. Porque eu gosto muito forte de extrato. Um dia eu fiz a ave maria. Ficou forte demais o gosto. É por isso que eu vou colocar pouco. Tá ficando, minha gente. Eu coloquei duas colherzinhas cheinhas de requeijão. Eu não coloquei muito não, sabe? Eu vou colocar tudo aqui não. Aí você só duas mesmo. Tem que dar certo. Aí eu tô deixando ferver assim pra coisar a cebola. Tá certo? Por isso que eu tô deixando ferver. Não foca. A carne. Só com um piquinho de óleo. Mas tá dando certo. Graças a Deus. Aí Lucera tá vindo, minha gente. Pra fazer a vinagrete. Certo? Ela já... Diz que já vinha já. Olha. Já vou adicionar o... O requeijão, olha. O macarrão e o queijo. Aí fica pronto. Certo? O molhinho tá pronto, ó. Ui, cadê o celular dentro? Mas dá certo. Ó, gente. Ó, o macarrão ficou assim. Ele cozinhou assim. Um pouquinho do que eu devia mesmo. Mas tá bom. Tá vendo, ó? Lembrando que pai, mãe, José, Lucila e Caíque e Cício foram lá pra outro sítio. Olha a vaca de pai que deu cria, minha gente. Ó, ficou assim o macarrão. Eu poderia ter colocado mais um pouquinho de molho. Poderia, mas é assim mesmo. Tá ótimo. Tá perfeito, minha gente. A carne também já tá frita. Tá tomando só a vinagreta, que Lucela disse que já vinha. Mas enquanto ela não chega, eu vou partindo na tomate. Ai, gente. Mas acho que fica melhor com o frango mesmo. Minha gente, Lucela já secou. Já, minha. Seguei aqui. Olha, mamãe. Deixa eu ver o que fizeram pra tu. Eita, coisa linda. Ó, gente. Já brinquei tanto. Né? Já brinquei tanto. Quem sabe que vocês nem imaginam. Pai chegou. Zé chegou. Todo mundo chegou. A vaquinha, né? O bilhete. Eita, guarda. Ele nem comia as merenda que eu mandei. Dei uma maçã, uma laranja, uma manga e uma banana. Aí, minha gente, o Lucela fez a vinagrete. O Lucela fez a vinagrete. Ficou assim, ó. Aí o macarrão. Só que o macarrão já tá frio também. O porno não chegaram. Chegou agora. E o arroz. E aqui é essa bicha, ó. Que eu me esqueci até o nome, ó. Gosteve? Uhum. Eu acho que... A gente tá aqui meio frita, né? Bota num prato. Não é bom botar isso aqui num prato também não, ó, minha gente. Mas vamos almoçar. O resto do porno não chegou. Chegou, mas não chegou, né? Então, vamos almoçar. Minha costela aqui quase queimou. Mas dá certo. O que vai ao gosto. Não tem gosto queimado. Tá bom. A doze ansiosa aqui, ó. Eu até que ele embora. O macarrão. Que eu acho que deveria ter colocado mais um pouquinho de molho. Eu sinto uma falta. Tu não sente, não? Sabe o que é que eu sinto falta aqui? Que eu acho que teria ficado divino. Eu acho que tá muito bom isso aqui. Frango desfiado. Ah, eu acho que deve ter ó... Eu coloco a da próxima. Tu vai perceber que é dois tipos de macarrão que eu misturei. Um restinho de um, um restinho de outro e joguei aí dentro? Não, só percebi de um. Postei em dois. O parafuso é esse aí, que eu não sei o nome. Ó, a vinagrete que o Lucélio fez. Toda chique. Aí, suco temos de maracujá e de uva. O arroz que eu fiz logo assim. Foi muito. Que se não comer tudo agora, eu como bastado. Tá pra ter uma olhada brilhada. Ah, infiado. E a carne, gente, que eu fritei pra Aninha. Que ela não... Não sei se... Que nem eu falei pra vocês. Vamos ver aí qual que ela vai escolher. E tá aí. Agora a gente tá almoçando aqui. O resto do povo não vê. Não arranha o bucho. Tá aqui os pratos. E vamos almoçar. Quando o povo chegar, nós nunca vai... É difícil nós almoçar tudo junto mesmo. Então vamos almoçar. Tchau. 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 E minha gente. A Lucera disse uma cor correta. Seguiu falta de um feijãozinho. Eu não senti falta. Mas eu senti falta do carro.